Salve, salve, capa verde! Está no ar mais um vídeo aqui no canal do Fafão Gameplays e no vídeo de hoje, Lata Velha, 15ª edição. Sim, já foram 14 reformas e hoje vai ser a vez dele, o 15º. Vamos conferir então o vídeo do ganhador da 15ª edição do Fafão Me Ajuda, o Lata Velha aqui do ID Global. Bora lá! É o Tiagão! É o Fiusa! Bora, playzinho! E agora, voltando nos comerciais, é com muito prazer e muita felicidade que, pela primeira vez na história desse programa, iremos realizar a pergunta de 1 bilhão de reais. Valeu, não vi! Com oferecimento da Hyder. Então vamos à pergunta. Perdi minha vaga! No jogo With Your Destiny, mais conhecido como Witch, a montaria mais forte que existe na atualidade do jogo é letra A, Lobo, letra B, Dragão Lendário, letra C, Javali, ou letra D, o Svald Fire. Acho que é o Lobo. Acredito que a resposta seja a letra C. Letra C, Javali. F, cestou no ID. É o show do bilhão. Fala, Fafão, beleza? Beleza, Tiagão. Sou Fafão. Sou Fafão. Tenho 22 anos, espero que esteja tudo bem com você. Novinho? Gostaria bastante de ganhar esse Fafão Me Ajuda. Eu tenho atualmente uma Celestial Lévo 240 com Lévo Bloqueado e um Sub Celestial BM com Lévo 220 aproximadamente. Atualmente, eu gostaria de conseguir farmar melhor offline e também online, principalmente na LAN. Eu demoro bastante para matar os mobs da LAN. E atualmente eu estou em conversa com uma guild que até pouco tempo tinha cidade dominada, mas na última guerra perdeu a cidade. Eu ainda não sou da guild, mas já estou inclusive no Discord, já tenho conversado com o pessoal. e gostaria de ajudá-los a recuperar a cidade e até mesmo conquistar outras. Eu acho que esses dois são os meus principais objetivos, né? Até mesmo para ter essa comunidade dentro do jogo, eu acho que é bastante legal manter a amizade, manter os amigos e conseguir evoluir de forma... Através do Faf, né? Seja ele offline, nos bosses, ou até mesmo online, seja na LAN ou de qualquer outra forma. Mas é isso, eu tentei ser criativo no meu vídeo, simulando um jogo de perguntas e respostas. Espero que tenha gostado do vídeo. Um abraço, até a próxima. Um abraço, Tiago! Você ganhou! É, Tiago, você foi o ganhador. Nessa edição novamente, cara. Vídeos privados que eu vi, fui assistir... Eu assisti todos os vídeos, sempre assisto todos os vídeos, né? Vídeos bons, mas alguns vídeos ainda a galera posta e deixa em privado. Mas fazer o quê, né? Vamos conferir a conta do Tiago Fiuza, que é o Berislau. Berislave, Berislave. Deixa eu ver, esse aqui é o mortal dele. Então vamos olhar esse Selechal, que leva o 240, ó. Travado. HT Captura. Barrinha de skill. Coisa mais linda. HT Captura ali, ó. Vamos lá. Kyrios mais 9, 18, 21, Ciente. Peito dele tá mais 15, 30 de 10. Luva 30 de 18, mais 11. Calça 24, 7, mais 11. E a bota 25 de 18, também mais 11. Ele usa um Anki da Glória mais 9. Pega acende... Ó, pega acende crítico. Vai ter Captura, né? É, só com o Anki da Glória. Tá usando ele numa defesa contra Sagrado e um brinco de Zeus. Trajezinho 650, vai só até o dia 1º, depois se foi. E o Tigre de Fogo do evento. Build dele tá full força, não tem nenhuma Munhra. A capa já tá mais 9. E tem pelo menos a Arcana mais 13. É, 50, 70. E tá aumento de XP. Não, peraí. Primeira dica aqui já do Lata Velha de hoje. É, depois que você faz a Seiter Arcana, você consegue mudar a gema dela. Então, geralmente a galera faz com Esmeralda, que é mais barato. Ou até mesmo com Coral, né? Que é mais caro. Mas ela fica com adicional XP e você não consegue depois mudar a gema. Só que quando ela vira Arcana, você consegue. Tem um Itaco 7 aqui, ó. Toda a BS e só a Arcana tava XP. Talvez ele nem sabia que dava pra mudar depois da Arcana. Então, olha aí, ó. Já teve a primeira melhoria. Agora acabou o Lata Velha aqui. Não, tem muita coisa pra fazer nessa conta. Questão do 7. Amuleto, não tem nenhum. A arma também, mais 9 ainda. Vamos ver o baú dele. Deixa eu ver se ele tem... Olha, tem aqui o traje. Que foi dropado lá na live esse mês. Fragmento de alma, PL, medalhas. Beleza, ele deve ter colocado num pacote. Por isso que tem o traje aqui também. Alguns âmagos, luz. Tem 2NP, ganhou na minha live. Ah, safado. Grifo sangrento, level 107. Acho que essa aqui é a principal montaria dele. Então, na verdade, o boneco dele é esse aqui. Mas o TFzinho já quebra um baita galho aqui. Deixa eu ver, PL, par. Pra juntar essas peles ou são imóveis? Não tá, olha aí, ó. Faz rubi, espólios. Tem uma rif mais 9. Aqui, ó, um cinto barramute. Ué, por que isso aqui tava no baú? Cinto barramute mais 0 HP. Olha aí, ó, tava no baú. Será que ele não sabia que dava pra equipar? Talvez nem achou um deck que equipava o bicho, velho. Olha aí, ó. Segunda melhoria já da conta do Tiagão aqui. Segunda melhoria. Para dourada. É uma conta, assim, dá pra ver que é bem iniciante. É, setezinho mais 11. Tem os adicionais ali certinhos. Já tá no caminho certo. Mas tem muita coisa pra melhorar aqui. É, nesse lata velha eu vou ter que colocar uma montaria nesse personagem. Creio que um Tigre de Fogo level 120 já vai quebrar o galho. Vai ser a mesma coisa que essa esfera. Só que não vai sumir. É, arcana tem que refinar pra mais 15. O set dele também. Refinar ele todo pra mais 15. Vai ter que barrar aí as quatro partes. É, amunhar também. Já vou... Já vou até desequipar esses amuletos aqui. E vamos colocar já quatro amunhar aqui, mais nove. E esse cinto barra multi de HP também não é tão recomendado pra usar numa HT. Então eu acho que eu vou substituir ele também por um com dano crítico já. Que é aquele vermelhinho mais forte. O Madness. E também um colar de dano crítico. Daí já vai ficar top o char. Ele disse que quer ajudar um pouco a guild dele no PVP. Quer também farmar melhor online e offline. Então a gente vai ter que refinar esse set mais 15. E que a HT captura também fica legal pra brincar no PVP. É, basicamente isso aqui. Essa arma também. Vamos ter que pegar outra. Fazer mais 15. Talvez dá pra mudar já o adicional dessa arma. Botar 21 de skill. A bota também. Acho que dá pra mudar o adicional. Colocar 84, 18 dano e... Skill. Quem acha o legalzinho. E no mais eu acho que é isso aí. Vai ficar legal esse char dele aqui. Leve 240. Olha aí a misteriosa vindo lá do BM2000. Olha aí o BM2000. Quanto tempo. É, ótima série pra assistir aqui no canal, hein? Bom, agora vamos ver o BMzão dele. Ele já tem a nona skill aqui, pelo menos. Não tem nenhum book. Vamos lá, BM. BM natureza. Segue a mesma linhagem do Wolf Destroy. Ah, o cara é bom. O cara é bom. BM evocação... Não, BM natureza. Não tem nona skill. Leva 230. Ele disse que tá valendo 240, 220. Então ele deu uma opadinha aí. Eu põe uns 10 níveis agora. Tem bem menos crítico, né? Mais defesa. Também a build full força. Dois personagens dele full força. Infelizmente, a gente vai ter que melhorar essa Kirius aqui. Dá pra usar no BM de boa. Eu também uso no meu BM lá, que eu gravo a série do Midian Late Game. A Kibi tá atrapalhando o vídeo. Olha o rabinho dela. Miau. Eu também uso no meu BM uma garra. Não é o mais recomendado, o mais certo do mundo. Mas o BM tem várias transformações. Dá pra atacar a distância. Dá pra ficar mais tanque. A garra também ajuda nisso. Dá bastante defesa. Vai usar mais na HT Captura mesmo. Só que no BM também dá pra usar aí pra quebrar um galho. Pelo menos eu consigo usar de boa. Dá pra farmar com o Astaroth aqui. Fica bem de boa. Ou dá pra farmar lá no Lutifer também com o Eden. Fica também com bastante defesa o personagem. Não é o ideal, mas vamos melhorar aqui a garra dele. A não ser que ele tenha outra arma escondida por aí. Ah, tem que olhar também os outros personagens. Deixa eu ver se ele não tem. Sei lá. Às vezes os caras têm umas armas escondidas no personagem mortal. Não sei, velho. Eu já achei. Mas gostei do baú dele. Tá bem organizadinho. Tá bonito. Parece que ele sabia que ia ganhar o negócio. Ó, Dianos Anciente 36 skill. 33 skill. E um Achilles mais 6. Ele já tava preparando aí a próxima arma pra fazer aquela mais 11, se pá. É, aqui no mortal dele não tem nada de mais. Vamos olhar esse outro personagem dele que é o Teleport Boss. Ah, ele criou um char pra fazer teleport. Ele tá ligeiro. Rápido, menino. Vou passar isso aqui. O que eu não vou usar? Medalhos. Fragmento é móvel? É móvel. Beira e Slav e vende fragmento 30kk PM. Ele separou umas runas aqui. Ó, tem um motel aqui. Ele foi um com os mais 6. Ah, ou ele foi com aquela guild nova. Qual que é a guild nova que ele disse aí? Ele tá na guild já? A guild não tem medalha? Bom, já falei o que eu pensei aqui em fazer. Questão de melhoria. Vamos barrar isso aqui. Vamos refinar esse set pra mais 15. Tem que botar uma montaria na conta dele. Fazer bastante coisa aqui, velho. Então vamos começar. Hoje quem vai me ajudar com o vídeo é o GM Kirk, que faz o WID News toda sexta-feira a partir das 19h, 19h30 lá no meu canal, na Rochinha. Me acompanhe. Inclusive essa semana a live vai ser às 19h. E aí, você acha legal essa alteração ou prefere 19h30? Que demais! Tô mexendo bastante as mãos hoje. E olha que tá frio, hein? Tá 6 graus. Eu gravando esse vídeo a 6 graus. Tô achando que pita e esquenta meu pé. Bom, vou contatar o GM Kirkowski e vamos ver o que ele pode fazer para nos defender. Já voltamos! E o GM Kirk já entrou na conta e já fez aquelas modificações que todo mundo adora. Mas vamos começar com os consumíveis. Poção Divina 30 dias tem que ter. Ó, já melhorou o personagem. Bolsa do Andarilho pra farmar de boa. É, joia 7 dias. São todas as joias durante 7 dias aqui no seu personagem. Trajezinho 800 de status até 2099. Dá pra usar um tempão. Olha que traje bonito. Bonito, hein? Legalzinho. É, já vou ativar aqui a espectral no personagem. Espectral, muro de espinhos, concentração e ressurreição. Ah, essa aqui é a HT. E depois também eu vou ativar a décima skill no personagem. Então vai ficar da hora. Inclusive eu vou ativar agora essa décima skill. Olha, já botei uma fama aqui no personagem. Já vou também colocar a décima skill da HT Captura. Ao aprender essa habilidade, sempre que equipar uma garra, seus pontos de destreza e de ataque irão receber um bônus significativo. Então é uma skill aí excelente, ideal pra HT. Olha que bonita fica a HT com a espectral. Que a cor é a mais linda do mundo com garras, né? Bom, já tem os pontinhos aqui. O personagem já está no nível 300. Tanto o BM como a HT. Mas vamos continuar por aqui com os amuletos agora. Que eu acho que é a parte que mais necessitava nessa conta. Cinto e colar Madness já mais 11. Que é o de aumento de dano crítico. Faz muita diferença isso aqui no personagem. Vou até dar um hit aqui. Tentar matar o mob sem um deles e depois com. 46 mil de dano. Vamos testar agora com esse item. 55 mil de dano em cada hit, né? 62. Então é um item que praticamente aí quase dobra o teu ataque às vezes. Dependendo do mob que você vai atacar. Um item aí essencial no chardano. Tem também aqui ó. 4 amulhá mais 9 sem ADD. Eu já bati um papo com o Thiago. Ele disse que fez o lock. Então eu vou deixar aqui amulhá sem ADD mesmo. Mas se ele fez o lock ele já pode pegar até uma amulhá tier 3. Isso é legal, né? E agora a gente vai conferir também como é que ficou o set e a arma. A Kyrgios ficou mais 11. Já 99,21 então. O Kirk já deu aquela modificada no adicional. E também na refinação dela. Peito continua mais 15. Mas agora ele está full barra. 66,13. A calça também. A luva também. Adicional de imunidade. E a bota 84,18. Agora nos resta dar uma refinada nessa belezinha aí e colocar mais 15. Já vamos lá para o Raul do Kefra. Que antes vou lhe apresentar o Zé. O Zé é o novo TF do nosso amigo Berislau. O que achou do Zé aí, Tiagão? Vou até comprar uma ração aqui para ele. Porque se ele acostumar a passar fome. Fica feio, né? Cadê a ração de TF? Aqui, ó. E agora está bonitinho, ó. 120 de 30. Ele me fez aquela mão ainda para mandar a montaria com 30 de vitalidade. Meu Deus. Então agora sim está topzinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A esfera do Tigre de Fogo ainda dá mais dano. Então, por enquanto, você pode até deixar o Zé no baú. Mas sempre muito bem alimentado. Estrade também a gente não usa mais. E tem a nona skill aqui para o BM. Também a décima skill. Vamos dar uma olhada no BMzinho. Rapidão. Beleza. O BM também já está level 300. Vou dar um personagem depois para resetar os pontos. E aqui a nona skill. Já não precisa de fama. E agora a décima skill também precisa de 2.000 pontos de fama. Então vamos comprar mais uns selos por aqui na farche. Aí, 2k de fame. Ui, décima skill. Nem lembro o que faz. Ao aprender essa habilidade, haverá um aumento no número de espinhos reflexivos, melhorando a taxa de dano. Ô, louco. E a nona. Após aprender essa habilidade, o personagem terá uma chance de causar dano crítico maior. Mais 15%. Vamos dar um personagem só para voltar os pontos. Quando ativa essas skills aqui, consomem bastante pontos e não volta. Aí é só dar um personagem aí que eles voltam. Todos os pontos aí. Ativar aquele kitzão maroto. Agora o BMzão também está com a espectral ativa e o resto dos books também. Vamos dar um barra atrás aqui. Olha que bonitão que ficou. O BM também fica lindo de espectral. Eu adoro. Tem muito ponto por aqui no BM. Vamos começar fazendo a build do BM. E não tem muito segredo. Eu vou colocar os dois personagens full força. Caso ele queira fazer um PVP, ele pode resetar depois da captura. Acho que nesse nível dá para colocar uns 2.500, 3.000 em constituição. E o resto dos pontos em destreza, com a soma em destreza, já vai ficar bem legal. O BM, ele não vai pegar assim de crítico. Eu acho que nem com 7 mais 15. Mas vamos testar. Testar aqui a pouquinho. O BM vai ficar quase isso aqui. Não sei se a gente vai voltar depois no BM. Eu quero testar mais a HT mesmo. Está faltando uma skill aqui em elemental que eu gosto de usar. Que é aquela skill que ataca em área. Legal. Mesmo ele sendo dano, não vai dar muito dano nos mobs. Mas já ajuda um pouquinho. Essa aqui. Força elemental. Vou colocar a barrinha de skill aqui do jeito que eu sempre uso. E aqui. Invocação. Essas aí estão boas já. Às vezes vai usar isso aqui. Talvez o enfraquecer. Mas é uma skill mais... A galera não usa tanto mais PVP. Bom, acho que ficou bem show. E aí? Se não bater o 100 de crítico depois? Que eu acho que não vai bater. Pode usar também o Anki de crítico aqui. Também uso lá no meu personagem da conta. Ele já dá um crítico a mais. Deixa eu ver. Vai dar 48 de crítico aqui. Dá 28. Vai dar mais 20 de crítico. É, vai bater o 100 de crítico aí de boa. Não errei aí nas matemáticas. Vai dar boa. Vai dar boa. Não vai precisar usar. Bom, vamos lá para o HT agora. Cadê a... Minha pedra? Aqui, ó. Ah, HTzinha. HTzinha também. Build zona braba. Tudo força. Lembrando que essa destreza que tem ali é por causa do bônus da Garra. E também da décima skill da HT que aumenta um pouco mais a destreza. Que bem de boa. Já tinha 100 de crítico antes. Mesmo sem o Anki. Agora ela vai continuar batendo 100 de crítico. Questão aqui agora mesmo é a refinação. Então eu vou terminar de adicionar aqui os pontos em força. Não tem muito mistério. E vamos lá para o Hall do Kefra. Para passar esses itens para mais 15. Já cheguei aqui no Hall do Kefra. Bora começar as brincadeiras. Vou começar com essa arcana. Lembrando que o Benção de Odin está ativo até o dia 16 ainda. Então caso fale a refinação aqui até mais 14. Não vai voltar a refinação do item. Então só vai voltar do mais 14 para o mais 15. Aí sim volta para mais 13. Então vamos lá. Primeira tentativa. Já deu boa. Depois eu já consigo passar na voada isso aqui para mais 15. Vai acertar aqui. Agora vai no timing, né? 640. Timing perfeito. Ai meu Deus. Já voltou mais 13. Não tem problema. Bem se o Jodinho ajuda muito por causa disso daí, né? Economiza umas refinações da hora. Tentar no 5.3 e eu já tento no 5.9. Ai não deu. Ai falhou de novo. Essa arcana não está abençoada. E nessa refinação. Refinação desabençoada. Segundo 13 então. Terceira vez que vai para mais 14 assim. Vamos torcer para ir agora. Vai acabar as refinações aqui do Lata Velha. 7. Vamos tentar no 33. Está dando bom aí o minuto ímpar. Agora... Agora... Ai meu Deus. Alô, Jamie Kirk. O NPC está bugado. O NPC está bugado. Tem tempo agora. Meu Deus do céu, cara. Não vai refinar então. Não vai refinar mais não. Aquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo Vamos lá. Mais 14. Aí! Mais uma. Não é possível, cara. Não existem. Não existem. Não existem. Hoje eu acordei com o dedo podre E já gastei 48 refinações abençoadas É, meus amigos 48 refi abençoadas Nossa arcana A nossa não, né, velho? A do Berislau Está mais 14 Meu Deus Acordei com o dedo podre Vamos lá Agora vai Agora vai para mais 15 Agora eu dei personagem Agora está tudo uma alegria Vamos lá Qual é o timing? Segundo 9? Agora então Graças a Deus Citer arcana mais 15 É o primeiro item que a gente passou Vamos lá para a arma Para Kyrus Para Kyrus Vou usar a Riff mais 9 Do mais 12 mesmo Vamos lá É... Ih, já falhou a primeira Sorte que está Tudo bem em São Jodim Hoje eu acordei com o dedo podre Então está daquele jeito, né? Está falhando tudo, cara Aqui foi mais 12 Passar a speedrun isso aqui Para mais 15 Foi mais 13 14 Não, não foi Vem que não voltou Senão nós ia falir o Lata Velha Hoje E aí Quer participar do Lata Velha? Me segue lá no Instagram, meu amigo Eu sempre libero lá Formulário para quem quer se inscrever no Lata Velha Já gravando um videozinho legal Pensando numa ideia bacana As inscrições geralmente Abrem aí todo o começo de mês Ah, voltou para mais 13 agora Primeiro mais 15 aqui da arma Já deu ruim Vamos ver se vai logo isso aqui Não vou ter que tirar o TF do Bereslau 14 de novo 14 de novo Eu estou ruim no mais 15 O verso até que está indo bem Vamos lá Ah, vou ter que tentar no par agora 14 e 40 Esse vai ser o timing aí do nosso segundo mais 15 de hoje É esse aí mesmo Por isso lá o mais 15 Tem três partes mais 15 Faltam três Faltam três Estamos chegando lá Vamos fazer o que agora? A bota eu acho que vou deixar por último Fazer a luva Está aqui na luva mesmo 12 foi de boas 13 Tem Agora vamos tentar o nosso mais 14 Foi também Será que a luva vai de primeira para mais 15? Ou será que eu ziquei porque eu falei agora isso? Meu Deus Vou no segundo 5 No 5 eu nunca tentei Au Aí ó Mas vamos para mais 15 de primeira E falhou na arcana e na arma Vamos tentar a calça agora Calça importante Vai dar um crítico legal aí no personagem 4 Aí ó Quando eu tentei com o timing Ih, deu ruim Não sei o tempo mesmo que estava dando bom Foi Minhas E aí E aí Capra Verde Já deixou o teu like? Não deixou o teu like Você vai acordar com o dedo podre Hum Se eu fosse você Eu não Não tentaria ficar sem o like, hein? Mais 14 E tem a última tentativa aqui Para o nosso mais 15 Será que vai? Vou tentar no segundo 5 de novo Oi? Olha aí É o segundo 5 Hoje o time Para passar mais 15 Bora terminar esse set Só falta a bota Já peguei mais algumas refs aqui Vou torcer para a bota passar de primeira Ai meu Deus Já falhou, cara Na primeira Era para passar de primeira Não para falhar na primeira Mais 12 Bora, let's go Let's go Ai, falhou de novo Eu sempre falo que Na bota eu dou as armas Hoje que eu estou com o dedo podre Olha, 47 32, 4, 7 Ai, se passou Vamos ver se vai para mais 14 Que daí a gente já usa o tempo do mais 15 Que é o segundo 5 hoje O 9 E, ó Vamos lá Vamos lá Segundo 5 Será que dá tempo de colocar aqui? Ah, já passou Então eu vou no segundo 15 Esperar mais um pouquinho Passei dois itens do 5 Vamos lá 10 a mais Aê Foi mais 15 Agora esse boneco está perfeito, cara Arcana mais 15 Arma mais 15 Todo 7 mais 15 Como foi um grande investimento aqui Amuleto também Ele não tinha nenhum Tive que fazer a arma Trocar montaria Então hoje Sem arma celestial por aqui Mas aqui eles vão ficar mais 15 99 21 Prontinha Se ele jogou bem o Loki Hum Será que Saiu uma arma celestial aí? Hein, Tiagão? Ah Vamos testar essa HT dele Lá no server 6 Na LAN Vamos ver Vamos ver como é que está Está dando IK? Mas lógico que está Até a minha já está dando IK Imagina essa aqui Olha o dano crítico dele 126% Ui, ui, ui Lembrando que a arma celestial Ela dá mais dano crítico ainda na HT Então, meu É uma porrada Uma porrada Já tem outra resolução Não vai dar para ver os mobs aqui na LAN Vamos lá Nossa 119k 36k de ataque Cliquei no check-in antes Ele não tinha feito check-in ainda Já ativei 20 horas da poção mental Nossa, está tirando 129 mil Tirou antes ali Está muito forte É muito dano Se era isso que ele queria Ele falou que demorava para matar na LAN Os caras não vão entender nada 131k de crítico De arma a Arche De arma a Arche Já dropei uma pelezinha Agora a minha dica para o Thiago é a seguinte Já tem muita defesa Já tem muito dano Cara Bota todos os itens aqui Aumento de drop A arma Arcana Coloca full drop E vai farmar Aproveita Pega aquele trajezinho lá Que eu acho que ele dá Uma porcentagem de drop também Se eu não me engano Ele está batendo bem 120 130 mil E a LAN do servidor 6 Está bem vazia hoje 136 mil 132 Então está bem legal Aqui a continha Do nosso amigo Bereslave BM dele também Ficou bem forte Vou até dar uma olhada Lá no BM rapidinho Para ver como é que ficou O crítico dele agora Com essa calça mais 15 Eu acho que já pega O 100 de crítico Segundo a nossa soma Que a gente fez antes Esse traje também Bem legal Olha aí Ficou bem bonito Com esse traje Bem coelhinha Vamos ver o BM dele aqui Rapidão BM dele 97 de crítico Mas está bom Não precisa nem usar O Anky de crítico Que esses 3% Não vai fazer tanta diferença Ainda mais se for farmar Está bem legal Os dois personagens dele Já está tudo desbloqueado É só alegria Até o 320 Agora Bom A conta ficou legal Mas essa conta ainda é minha Porque o Bereslave Tem que fazer um desafio Tem que fazer um desafio Então bora lá conferir O desafio do Bereslave E ver se ele consegue Essa conta de volta Oi Passar mais 15 O tempo que é Qual o tempo que é Para passar mais 15 Exato Está mais 14 Preciso passar por mais 15 Qual que é o tempo Não sei Não Lógico que você sabe O tempo Tempo de que Qual é o tempo Você está falando de tempo Passar de 14 Para mais 15 É Qual o tempo Um minuto Um minuto Um minuto cravado Ou tem segundo também Qual que é o segundo Não sei não É um minuto cravado Um minuto cravado Então o tempo É Aí passou para mais 15 100% garantido Você está falando com quem Viado Você está querendo falar com quem Qual que é você Júnior Caralho Ué Não estou te entendendo não É um minuto 100% garantido Para passar para mais 15 Não sei Não sei o que é Que você está falando É ou não é caralho É Não Beleza então É Um minuto Zero zero segundos Isso Não beleza Então Não tem erro não Valeu Bom Tiagão Desafio concluído A conta é sua Agora é só aproveitar Meu rei Tamo junto Obrigado pela sua participação Espero que você curta Sua nova conta E aí Está afim de participar Do Lata Velha? Me siga nas redes sociais Arroba Fafão Gameplays Eu sempre posto lá Quando abre as inscrições Para o novo Lata Velha Tamo junto Capa Verde Deixe o seu like Inscreva-se no canal E até a próxima Fui